semelhança com a obra original. Mas o que eu quero deixar bem claro é o seguinte, é que ele é um fato novo. Assim como Virginia Woolf, em português, se torna um fato novo. Não existia antes. E se nós pensarmos nessas adaptações para cinema, teatro, televisão, etc., nós entenderemos melhor isto. Esta é uma imitação daquilo que ela escreveu em 1920, em 1930, e que foi reescrito no Brasil, nem me lembro em que ano, 1990, talvez, por uma pessoa com outros condicionamentos culturais. E o mesmo acontece se nós pensarmos no seguinte, dois tradutores jamais farão uma tradução igual. Se um jovem tradutor de 25 anos traduzisse, por exemplo, este mesmo livro, certamente ele daria um produto diferente. Por quê? O condicionamento cultural dele é diferente do meu. O vocabulário dele é diferente do meu. As visões que ele tem do fato literário, certamente, serão diferentes das minhas. É preciso compreender bem isso, para compreender que a tradução é sempre relativa, como toda leitura. Toda leitura é uma interpretação. Cada pessoa interpreta um pouco a sua moda. E o tradutor, inevitavelmente, fará isso. Só que ele tem um compromisso com a editora que o contratou, e, sobretudo, com o autor que ele está traduzindo. Uma das minhas traduções publicadas este ano é este livro muito curioso do abade François Timoleon de Choisy, francês que nasceu no final do século XVII e morreu no começo do século XVIII, em 1724. Ele escreveu as memórias dele vestido de mulher. Embora um sacerdote, ele tinha este prazer especial em se vestir de mulher, em assumir uma identidade feminina para namorar mocinhas. O mais curioso é que, segundo ele diz, ele não gostava de homens. Ele assumia a identidade de uma mulher rica e bem vestida, mais experiente, para namorar mocinhas de 16, 17 anos, que era o que ele gostava. Ele teria, na época, cerca de 27, 29 anos. Era um jovem mais velho que as meninas de que ele gostava. E ia como se fosse uma mulher mais velha, mais madura, mais experiente. Fazia amizade com aquelas meninas que depois ele levava para a cama. Mas não é por isso que ele entrou em cena. Ele entrou em cena porque, num segundo momento da vida, quando ele já tinha mais de 40 anos de idade, ele foi indicado por Luís XIV, que era o rei da França na ocasião, para uma embaixada ao antigo Sião, ao reino do Sião, que é a atual Tailândia. E que era um reino riquíssimo na ocasião, no começo do século XVIII, que nadava em ouro, especiarias, frutas. Enfim, era pela descrição que ele faz um verdadeiro paraíso. E ele vai nesta embaixada, a viagem da França ao Sião demorou seis meses e vinte dias. E a bordo, junto com o nosso abade, um grande grupo de jesuítas franceses e portugueses, que se destinavam à China. Os jesuítas franceses estavam muito atuantes na China nessa ocasião. E o abade, que sabia muito bem latim e italiano, porque tinha vivido muitos anos na Itália, ele resolve, para se ocupar, durante aqueles quase sete meses da longa travessia, da voyage out, ele resolve se ocupar estudando português, que era, então, a língua ocidental mais falada no Oriente. E ele achava que, se aprendesse português, ele ia conseguir se comunicar com os naturais do Sião, os tailandeses da época. E começa a estudar português. E ele tem uma outra obra, que não é esta, mas que eu li na ocasião em que traduzi esta, chamada O Diário da Viagem ao Sião. E é onde ele conta a aprendizagem da nossa língua, que ele fazia com o jesuíta, os esforços que ele estava fazendo para traduzir um livro do português, uma história da Etiópia Oriental. E há lá um pequeno trecho sobre tradução, no Diário do Sião, que eu citei no meu pós-fácil a esta tradução e que eu gostaria de colocar ao alcance de vocês. Diz o Abade de Chouazis sobre tradução no século XVIII. Quando leio um livro, simplesmente a fim de entendê-lo, ligo-me apenas nas palavras. Mas é preciso que eu me ligue nas frases, se quiser traduzi-lo. Cada língua tem os seus modos de dizer. E, se eu traduzir palavra por palavra, disso resultará uma linguagem ridícula. É um pouco a dos filmes que eu vejo na televisão traduzidos. Às vezes fica completamente ridículo. É preciso que eu encontre um jeito francês que corresponda ao jeito português. Caso, de fato, o encontre, é encontrando-o que percebo, tanto quanto ao meu alcance, a delicadeza das duas línguas. Eu queria chegar nesta frase, a delicadeza das duas línguas. Porque isso, para mim, é o mais importante. Eu me tornei tradutor porque eu resolvi ser poeta. Foi uma decisão drástica que eu tomei em plena adolescência. Eu disse, eu não me interesso por nada mais do mundo e sei que interessar-se por poesia é quase que dar uma apunhalada no próprio coração, mas não tem jeito. É disso que eu gosto e eu vou enfrentar a parada. Evidentemente, ninguém paga para ninguém escrever versos. Quem escreve versos também não está pensando numa retribuição financeira, mas está pensando que talvez consiga aprimorar-se um pouco, tornar-se, como ser humano, um pouco mais próximo de um instrumento bem afinado. E isso já traz muita satisfação. Não precisa de nem fama, nem dinheiro. Mas, todo mundo precisa pagar as suas contas. E para a vida que eu resolvi levar, a tradução era o caminho mais imediato. A tradução, os quase 100 livros que eu traduzi, mais milhares de páginas de enciclopédia, financiaram os meus 12 livros de poesia. E por isso, eu sou muito grato à atividade. Mas, o tradutor não é máquina. E é outro detalhe muito importante. Se ele é variável, se um tradutor da minha idade faz um tipo de trabalho, um tradutor de 25 anos faz outro tipo de trabalho, mas se ambos são motivados pela mesma paixão literária, eles provavelmente farão, na língua de chegada, bons trabalhos. É preciso que o tradutor se tome de amor por aquele autor que está traduzindo. Porque, senão, nada vai dar certo. Ele tem que achar, naquele momento, que aquele tradutor é uma maravilha, que aquele autor é uma maravilha. Se ele estabelecer com o autor que lhe coube traduzir uma relação litigiosa, se ele questionar o autor, ele não estará compreendendo a sua verdadeira função de instrumentista. Ou, outra imagem me parece curiosa, de copista. Antes da invenção da fotografia, até o século XIX, aqueles famosos quadros, hoje famosos, aqueles quadros renascentistas de Leonardo da Vinci, de Rafael, de Tintoretto, de tantos outros grandes pintores, tão frequentemente de temas religiosos, eram reproduzidos em gravura em preto e branco. Era o único, e por isso se tornaram famosos, porque circularam muito em versões em preto e branco de gravadores artesãos que se punham diante do quadro totalmente colorido e grande formato, desenhavam aquilo caprichosamente e depois reproduziam seus desenhos numa chapa de metal, uma gravura em metal, que depois então poderia ser reproduzida e todo mundo teria uma cópia da Santa Ceia ou de uma Madonna de Rafael em sua casa. Todo mundo não, quem tinha dinheiro para comprar, porque mesmo na época custava a casa.